Olá tudo bem com vocês hoje dia 112 nós estamos iniciando o segundo livro de crônicas é uma continuação do primeiro crônicas né e esse livro traz mais informações sobre o reinado de Salomão em Israel e em Judá e a divisão em dois reinos após a morte de Salomão o livro termina com o decreto do rei Ciro que reinava sobre a Pérsia e que permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém reconstruíssem o templo uma das passagens de grande destaque faz referência à aliança do senhor com Salomão quando o senhor disse se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e serarei a sua terra é lindo né essa frase meu Deus vocês que fazem parte desse livro são Asa Josafá, Geroão, Acasias, Joás, Atalias, Zacarias, Amazias, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias fizeram parte também os Levitas que purificaram o templo Manassés, Amon e Josias vamos ao resumo dos capítulos e você já pode clicar em gostei porque eu deixo sou dessas se você não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho para receber notificações de novos vídeos olha o capítulo 1 Salomão pede sabedoria a Deus no capítulo 2 Salomão faz aliança com Irão no capítulo 3 Salomão edifica o templo então vamos lá capítulo 1 Salomão filho de Davi fortaleceu-se no seu reino e o senhor seu Deus era com ele e engrandeceu sobremaneira falou Salomão a todo Israel aos capitães de mil, aos de cem, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel cabeças de família e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés servo do Senhor tinha feito no deserto mas Davi fizeram subir a arca de Deus de Kiriath e Jearim ao lugar que lhe havia preparado porque lhe armaram a tenda em Jerusalém também o altar de bronze que fizera Bezalel filho de Ur e filho de Ur estava ali diante do tabernáculo do Senhor e Salomão e a congregação consultaram o Senhor Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele mil holocaustos naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse pede-me o que queres que eu te dê respondeu-lhe Salomão de grande benevolência usaste para Davi meu pai e a mim me fizeste reinar em seu lugar agora pois o Senhor Deus cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra dá-me pois agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir minha testa desse povo pois quem poderia julgar a este grande povo disse Deus a Salomão por quanto foi este o desejo do teu coração e não pediste riquezas, bens ou honras nem a morte dos que te aborrecem nem tampouco pediste longevidade mas sabedoria e conhecimento para poder julgar a meu povo sobre o qual te constituí rei sabedoria e conhecimento são dados a ti e te darei riquezas, bens e honras quais não teve nenhum rei antes de ti e depois de ti não haverá teu igual voltou Salomão para Jerusalém da sua ida ao alto que está em Gibeão de diante da tenda da congregação e reinou sobre Israel Salomão ajuntou carros e cavaleiros tinha mil e quatrocentos carros e doze mil cavaleiros que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras e cedros em abundância como cicômoros que estão nas planícies os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Silícia e os comerciantes do rei os recebiam da Silícia por certo preço importava-se do Egito um carro por seiscentos ciclos de prata e um cavalo por cento e cinquenta nas mesmas condições as caravanas os traziam os exportavam para todos os reis dos Eteus e para os reis da Síria Capítulo 2 resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor como também casa para o seu reino designou Salomão setenta mil homens para levarem as cargas oitenta mil para talharem pedras nas montanhas e três mil e seiscentos para dirigirem a obra Salomão mandou dizer a Irã o rei de Tiro como procedeste para com Davi meu pai e lhe mandasse cedros para edificar a casa que morasse assim também procede comigo eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus e lhe consagrar para queimar perante ele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos na manhã e da tarde nos sábados nas cestas da lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus o que é a obrigação perpétua para Israel a casa que edificarei é de ser grande porque nosso Deus é maior do que todos os deuses no entanto quem seria capaz de edificar a casa visto que os céus e até os céus dos céus ou não pode conter e quem sou eu para edificar a casa se não para queimar incenso perante ele manda-me pois agora um homem que saiba trabalhar em ouro em prata em bronze em ferro em obras de púrpura de carmesim e de pano azul que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém os quais Davi meu pai empregou manda-me também madeira de cedro se prestes e sândalo do Líbano porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano eis que os meus servos estarão com os teus para que preparem muita madeira porque a casa que edificarei é de ser grande e maravilhosa aos teus servos cortadores de madeira darei vinte mil coros de trigo batido vinte mil coros de cevada vinte mil batos de vinho e vinte mil batos de azeite Irão o rei de Tiro respondeu por uma carta que enviou a Salomão dizendo porquanto o senhor ama o seu povo te constitui o rei sobre ele disse mais Irão bendito seja o senhor Deus de Israel que fez os céus e a terra que deu ao rei Davi um filho sábio dotado de descrição e entendimento que edifique a casa ao senhor e para o seu próprio reino agora pois enviou um homem sábio de grande entendimento a saber Irão a Bi filho de uma mulher da filha de Dan e cujo pai foi um homem de Tiro ele sabe lavrar em ouro em prata em bronze em ferro em pedras em madeira em obras de púrpura de pano azul e de linho fino em obras de carmesim e hábil para toda a obra de entalhe para elaborar qualquer plano que se proponha juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi meu senhor teu pai agora pois mande meu senhor para os seus servos o trigo a cevada o azeite e o vinho de que falou e nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto houveres mister e te faremos chegar em jangadas pelo mar a Jope e tua fará subir a Jerusalém Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel segundo o censo que fizeram a Davi seu pai e acharam uns 153 mil e 600 designou dele 70 mil para levarem as cargas 80 mil para talharem pedras nas montanhas como também 3600 para dirigirem o trabalho do povo capítulo 3 começou Salomão a edificar a casa do senhor em Jerusalém no monte Moriá onde o senhor aparecera Davi seu pai lugar que Davi tinha designado na eira de Omã o rejebuseu começou a edificar no segundo mês no dia segundo no ano quarto do seu reinado foram essas medidas delicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus o comprimento em côvados segundo o primitivo padrão 60 côvados e a largura 20 o pórtico diante da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo e a altura 120 o que dentro cobriu de ouro puro também fez forrar a madeira de ciprés e a sala grande e cobriu de ouro puro e gravou nela palmas e cadeias também adornou a sala de pedras preciosas e o ouro era de parvaim cobriu também de ouro a sala as traves os umbrais as paredes e as portas e lavrou querubins nas paredes fez mais do santo dos santos cujo comprimento segundo a largura da sala grande era de 20 côvados e também a largura de 20 cobriu-a de ouro puro de peso de 600 talentos o peso dos pregos era 50 ciclos de ouro cobriu de ouro os cenáculos no santo dos santos fez dois querubins de madeira e os cobriu de ouro as asas estendidas juntas dos querubins mediam o comprimento de 20 côvados a asa de um deles de 5 côvados tocava na parede da casa e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na outra parede era também a outra asa igualmente de 5 côvados e estava unida a asa do outro querubim as asas desses querubins se estendiam por 20 côvados eles estavam postos em pé e o seu rosto virado para o santo lugar também fez o mel de estofo azul púrpura carmesim e lio fino e fez bordar nele querubins fez também diante da sala duas colunas de 35 côvados de altura e o capitel sobre cada uma de 5 côvados também fez cadeiras e o seguinte a Obrigado.